O nome Jurema, o estilo faroeste, meia-noite, o tema é sanatório, estilo faroeste, o horário meia-noite, o nome Jurema. Muito bem, e valendo! Hey, forasteiro! Hey! O que você faz na minha cidade? Meu nome é Jack Jones Jimmys. O meu é Jonas, brother. Eu estou invadindo essa cidade porque eu quero alguma coisa dessa cidade, forasteiro. O que você quer dessa cidade? Um duelo com você, forasteiro. Vai pra cima, então. Vamos virar de costas e contar dez passos. Um, dois... Fui muito rápido, forasteiro. Eu sou rápido. Eu sou Jurema, eu sou Jurema. Jurema, 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 Jurema. A recompensa vai ser minha. Vai ser minha. Eu capturá-la. Eu capturá-la. Jurema, Jurema. Jurema, Jurema. Jurema, Jurema. Oh, são meia-noite. A Jurema tem que gostar e te dá uma hora da manhã para o sanatório. Se não, meu vestido vai voltar ao normal. Hey, forasteiro! Vamos dividir nossa recompensa? Vamos. Oh, eu sou Jurema. Quem vai pegar? Dois, vai. Par. Ipar. Dois. Par. Ipar. Ganhei. Você cortou? É, tesoura faz isso normalmente. Percebem. Eu ganhei, você pega a Jurema e a gente divide. Menores, estou na hora de ir para a cama tomar o sanatório. Ai, sou Jurema. Vai, vem agora. Volta. Vamos todo mundo para o quarto. Jurema. Jurema. Ei, Jurema. Ei, Jurema. Você não tinha que acabar não? Não tinha que acabar nessa hora? Jurema. Eu sou ele quem estava no faroeste. Eu sou o faroeste da moto. Oh. Oh, Jurema. Hora de aplicar a injeção. Vai, Jurema. Cuida com os dinhos. Seu Jurema. 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 Eu estou aqui no faroeste, lutando com você. Eu que estou. Eu vou te pegar. Para com isso, gente. Vou te pegar. Para. Meira. Meira de noites. Eu vou te pegar. O que horas são? Meia noite, e agora. Meia noite e um. Meu Deus. Já deviam estar dormindo? Minha chefe. Jurema. Ela vai me pegar. Oh. 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 Um carneirinho. Dois carneirinhos. Oh, a dona Jurema está vindo, está vindo com uma câmera. Ela tem tatuagem, que bonita. Oh, Jurema!